Se for pecado o nosso amor, que seja meu bem Se há castigo por amar, eu hei de suportar, por te morrerei também Buscar, todo mundo gosta, querer é fácil também Amar como eu te amo, eu quero ver meu bem Eu sinto em cada vez que nos olhamos O quanto nos amamos e não damos demonstração Por você vou correr qualquer perigo Quero ser sua senhora amante e amiga Só não quero ser apenas sua confidente amiga Se for preciso ir ao céu, iremos meu bem Se for preciso minha vida, eu te darei também Gostar, todo mundo gosta, querer é fácil também Amar como eu te amo, eu quero ver meu bem Eu sinto em cada vez que nos olhamos O quanto nos amamos e não damos demonstração Por você vou correr qualquer perigo Quero ser sua senhora amante e amiga Só não quero ser apenas sua confidente amiga Senhora amante e amiga Amante amante e amiga Legenda Adriana Zanotto